Agora a gente vai falar sobre uma outra situação, uma problemática que vem afetando o nosso Estado, que é o isolamento aéreo. Vamos começar o programa falando da situação da malha aérea em Rondônia. Uma comissão é formada pela sociedade civil, organizada em prol de soluções definitivas para esse caos que tem isolado o Estado das demais regiões do país, com preços abusivos das passagens aéreas e também a escassez de voos de Rondônia para outros locais do país. Acompanhe. Uma situação que se arrasta há um tempo e o isolamento aéreo do Estado tem causado diversos prejuízos. Por conta deste cenário, uma comissão foi formada de entidades atuantes, com o objetivo de elaborar soluções concretas para encerrar o isolamento aéreo que aflige o Estado. Depois da criação dessa comissão, nós tivemos avanço no sentido de que outras entidades procuraram para estar agregando e somando forças, o que é muito bom, para que possamos todos juntos dizer em uma só voz que não dá mais para Rondônia seguir isolada dos demais Estados, de todo o país, e muito menos com os preços extremamente altos e com voos muito ruins, com conexão longas, voos somente de madrugadas. A deputada Cristiane Lopes destacou a necessidade de ação. Ela fala sobre seu projeto de lei em tramitação na Câmara Federal, que propõe alterações no Código Brasileiro de Aeronáutica para permitir que empresas de países vizinhos realizem serviços de transporte aéreo interno. Acredito que somente com a aprovação desse projeto de lei é que nós vamos conseguir uma solução definitiva para a situação dos voos hoje no Estado de Rondônia, não só em Rondônia, mas em toda a região amazônica, em toda a região norte, que também sofre assim como nós. O projeto de lei, então, ele autoriza com que empresas aéreas internacionais possam realizar voos domésticos dentro da nossa região, dentro da região norte. Na reunião, foi abordado os impactos financeiros nos negócios e na vida dos rondonienses, enfatizando a urgência de encontrar soluções definitivas para acabar com o isolamento aéreo e os altos preços das passagens. A falta do modal aéreo dentro do Estado, ele prejudica o sistema no geral. Ele prejudica o turismo, o lazer, o negócio, a saúde, prejudica tudo. Então, nós estamos unindo forças aqui, junto com as demais entidades, SEBRAE, SEP, no caso, o doutor Tamazete, que é o presidente da comissão, que formou essa comissão, para que possamos seguir em defesa dessas questões. A dificuldade desse caminho não é fácil combater o lobby das companhias aéreas, muito menos tratar com as agências reguladoras. Já estive na Câmara Federal, em 2019, discutindo o mesmo assunto, a abertura do mercado aéreo. Colocamos o dedo na ferida de que a ANAC está capturada, está falando a língua das companhias aéreas, em detrimento do interesse público. Mas é possível, sim, com a união de forças, todo o Estado se movimentando. A Prefeitura já se manifestou, ingressou com uma ação civil pública. Então, acredito, sim, que essa solução deve vir, porque não existe a possibilidade de aceitar um Estado ilhado do país.